e aí pessoal tudo bem seja bem-vindo ao canal de tudo um pouco hoje eu vou ensinar você colocar um suporte de tv na parede tá então esse vai ser aquele suporte de você fazer a tv virar então está aqui minha tv é o monitor tv e aqui está o suporte então beleza então para começar nós vamos montar tá muito simples não tem segredo vamos usar esse suporte aqui então coloca o parafuso aqui atravessa e esse suporte aqui ele vai na televisão a gente não vai colocar aqui agora tá então nós vamos fixar ele aqui na televisão após ele fixado agora nós vamos colocar essa parte aqui na parede tá vamos lá agora você vai escolher a altura desejada que você quer tá eu vou deixar como vai ter ver pequena leve eu vou deixar mais ou menos aqui nessa altura aqui é legal a gente tá usando um nível tá para que para não ficar torto assim para lá para cá aí a gente coloca o nível aqui em cima e 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 então após você tirar o nível é só marcar vou colocar três furos aqui só porque a tv é leve tá então não tem necessidade de colocar vários furos e a bucha que eu vou usar para furar ali vai ser bucha 8 e agora e agora vamos pendurar a tv em primeiro lugar vou colocar essa arte aqui e 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 Agora, como a TV já está com suporte adiantado, vamos colocar aqui. E está aí, a TV pode ficar assim, assim, ou mais pra frente, ou pra esse lado, ou pro lado de cá. Então é isso aí pessoal, a TV está pendurada, bem fixa, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e dá o like, compartilha o vídeo. Abraço, tchau, tchau.